Caio, colar em prova? Eu? Imagina, né? Eu nunca fiz isso e não vai ser agora que eu vou fazer. Além do que, eu acho isso um absurdo, sabia? Não é certo. Não, você é muito certinha, né? Ah, ela vem você de novo, né? Dizendo que eu sou chata, sou certinha demais, sem atitude. Para, para, não. Você é linda, eu gosto de você assim, certinha. Além do mais, para de fazer com isso. Eu só falei pra colar, não falei pra assaltar um banco. Desculpa. Aham. Exagerei, né? Aham. Eu sei, assim, que algumas pessoas correm. Mas sei lá, Caio, eu não me sinto bem fazendo isso, sabe? Não gosto, não acho certo. E sem contar que eu não tenho o menor talento pra esse tipo de coisa. Mas dá na cara, sabia? Você tem cara de que fica nervosa na hora que não consegue. Tá certo, gente que nem você tem que estudar mesmo. Gente que nem você? É. Gente que nem você, como? Assim, assim, certinha, chatinha, sem atitude. Certinha, chatinha. Linda, 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 linda. Não, tô falando sério. Seguinte, hoje, depois da aula, a gente podia estudar, né? Porque eu já passei por essa matéria, eu tô um ano na sua frente. E modéstia à parte, mando benzão em literatura. Ai, Iracema, que susto! Juliana, desculpa. Desculpa entrar assim sem bater, mas eu tô uma pilha. É. Bem pudera. Esse escândalo da terra criança, né? Pior do que você supõe. Sabe quem tá por trás disso, Juliana? Ah, a Aurélia. O Osvaldo. O Osvaldo. Foi ele quem passou a perna na menina pra ela assinar lá aquele contrato superfaturado. Iracema, isso é uma acusação muito grave. Você tem alguma prova disso? Não, prova eu não tenho. Foi ela que me contou. Eu sei que ela pode estar mentindo, mas... Mas a verdade é que eu confio muito mais na palavra de um estranho do que do meu cunhado. Eu também. E a Aurélia trabalhou um tempão lá com o Guilherme. Ela sim parece uma pessoa correta. Mas é, já o Osvaldo, ele é bem capaz de deixar uma inocente pagar pelo que ele fez. E o pior, com o apoio do João. Impressionante. O João, ele não consegue, parece que ele não quer ver o irmão que ele tem. Ó, mas eu vejo. Ai, se o Osvaldo estiver aprontando alguma, ele vai se ver comigo. Eu vou dar uma dura nele e é agora. Olha bem na minha cara e diz que você não tem nada a ver com isso. Não tenta me enganar não, porque eu não sou o João. Mas eu devia aprender um pouquinho com ele. Porque ao contrário de você, o João acredita em mim. Isso é o que mais me dói. Como é que você tem coragem de trair a confiança das pessoas que gostam de você? Olha aqui, Juliana. Pro seu governo, eu nem mexo com o dinheiro da ONU. Mas manipulou a menina que mexe. E agora a pobre coitada da Aurélia tá pagando por um golpe que você deu. Vem cá, você tá com peninha. Arruma um advogado pra ela. Um bom advogado. Vem cá, você não tem prova que me liga esse escândalo. Ah, eu e você sabemos muito bem quem tá por trás disso, né, Oswaldo? E se você não confessar... Se eu não confessar, se eu não confessar, aí que não acontece nada mesmo, Juliana. Engano seu. Porque eu faço questão de te colocar na cadeira. O João ter ido atrás do seu habeas corpus foi um erro, mas tudo bem, porque a gente tem um amplo cardápio de acusações contra você, né? Documento falso, estelionato, roubo. Seu processo ainda tá rolando, Oswaldo. A família que vai pra lama unida permanece unida, né? O único que vai pra lama aqui é você. Tem certeza? Acho que não. Sabe, eu tirei uma foto sua que eu acho muito bonita pra ir pro álbum de família. Você com seu novo amor. Aliás, Juliana, bota novo nisso, hein? O que você tá falando, Oswaldo? Não se faça de desentendida, Juliana. Você sabe exatamente. Eu sei tudo o que tá rolando entre vocês. Você tá tentando me chantagear? Sem exageros. Eu só me proponho a contar pra humanidade essa linda história de amor. Oi, Bugomil. Posso te fazer uma pergunta, assim? É verdade que ainda tem ditadura no seu país? Engraçado, né? Engraçado, né, Domingos? Eu não sabia desse seu interesse por regiões longínquas do planeta Terra. Ah, oi pra você também, Fernando Chofão. Pois é, que os meus interesses, eles mudaram mesmo. Atualmente, eles estão bem mais internacionais, assim. Tchauzinho. É, Bugomil, assim, voltando. Faz muito frio aonde você morava? Depende, depende, não é, Bugomil? Depende muito. Quando o clima tá em guerra, é muito quente, não é? Ah, não. Verdade, eu não vou ficar no meio desse campo micado, tá? É minado, tá, Bugomil? E quer saber? Você, meu gringuinho, tem toda razão. Você não precisa passar por isso, viu? Vamos sentar ali, ó, naquela mesa, que é bem mais reservada. Aqui tem muito boi na linha. Boi? É, hein? Entendi, Bugomil. Oi? Que foda é esse? Bom, esse bingo tá mais pra touro, né? Vai ficar tranquilo, chifre é uma coisa que colocaram na tua cabeça. Chifre, chifre. Ô, Bruno, aquela menininha ali, a gente não namora mais, não. A gente não é mais namorado.